Ei meninas, sejam bem-vindas a mais uma live aqui do Cantinho da Nutem, pra gente falar um pouquinho sobre tratamento natural da síndrome do ovário policístico. Como que a gente pode, através da nossa alimentação e das mudanças de hábito alimentar, ter uma melhora dos nossos sintomas, uma melhora do nosso quadro metabólico? Como que a gente pode, através da nossa alimentação e do nosso estilo de vida, tratar e cuidar da síndrome do ovário policístico de forma natural, sem medicamentos, sem hormônios, sem aquelas coisinhas que fazem mais mal do que bem. E trazendo mais saúde, mais segurança, mais autoestima aí pra vocês, mulheres portadoras assim como eu. Tem alguém aqui assistindo pela primeira vez? Se tiver, coloca eu aqui nos comentários. Quero saber quem que é novo aqui, quem tá assistindo a live pela primeira vez, quem tá me vendo ao vivo pela primeira vez, seja muito bem-vinda. O meu nome é Carol Faria, eu sou nutricionista, sou também portadora da SOP há 19 anos e há 3 anos eu trabalho com síndrome do ovário policístico. Eu ajudo mulheres portadoras da SOP a engravidarem de forma natural e também a cuidarem e evitarem os sintomas tão próprios e tão comuns da síndrome do ovário policístico quando ela não é tratada da forma adequada. E eu perguntei hoje mais cedo que tema de live vocês queriam, deixei essa pergunta lá nos stories. E quem respondeu que quer saber a origem da SOP se deu bem, porque o tema hoje vai ser esse. Tô colocando aqui pra vocês de onde vem a síndrome do ovário policístico, como que ela nasce, como que ela se desenvolve, por que que a gente adquire síndrome do ovário policístico e aí eu vou deixar um recado bem importante pra vocês mulheres que querem engravidar e são portadoras da SOP, tá bom? Gente, vamos lá. Se a gente for falar assim realmente do que é certeza, né, do que a gente tem como certeza indiscutível sobre a origem de síndrome do ovário policístico, a gente não vai chegar a nenhum consenso. Porque isso ainda tá sendo estudado, isso ainda tá sendo investigado, na verdade é uma investigação e um estudo que começou até de forma recente. A gente não tem estudos muito antigos, né, sobre síndrome do ovário policístico e isso quer dizer que as pesquisas são, né, mais recentes. Então, a gente não tem, assim, nada que prove, né, por A mais B, por que que uma mulher acaba tendo síndrome do ovário policístico ao longo da vida e outras mulheres não. Mas a hipótese mais aceita hoje em dia e que é a que eu realmente acredito é que a síndrome do ovário policístico tem uma característica genética. Ou seja, a SOP é transmitida de mãe pra filha. E já existem algumas dezenas de estudos na área de nutrigenômica, de epigenética, que mostram, né, mutações em determinados genes de mulheres portadoras da síndrome do ovário policístico, principalmente genes relacionados à questão da resistência à insulina. Então, nós que somos portadoras da SOP, aparentemente carregamos isso, né, trouxemos isso da nossa mãe ou da nossa família de alguma forma, né. Homens também podem transmitir o gene, embora eles não desenvolvam a patologia. Então, de repente, o seu pai, se ele tem aí risco alto pra diabetes, desenvolveu resistência à insulina ao longo da vida, tem aumento de circunferência abdominal, sofre de calvície, né, tem aí alguns sintomas, digamos assim, da síndrome do ovário policístico, pode ser que o gene esteja nele, né, ele só não manifestou SOP porque ele é homem. Se de repente ele fosse mulher, ele manifestaria. Então, ao que tudo indica, a SOP é, sim, transmitida de mãe pra filha. Só que mesmo as mulheres que recebem esse gene das suas mães podem ou não desenvolver a SOP. Porque assim como a gente acredita que a SOP é de origem genética, a gente acredita também que ela se manifesta por conta de fatores ambientais, ou seja, fatores em que a mulher está exposta. Então, pra vocês entenderem, né, vamos supor que eu peguei o gene aí da minha mãe, e eu acredito que de fato eu tenha pego, tá, minha mãe manifesta, manifestou por muito tempo os sintomas da síndrome do ovário policístico, e hoje, muito tempo depois de entrar na menopausa, com mais de 60 anos, ela ainda tem resistência à insulina. Então, é algo também que a gente leva pra toda a vida, né. Enfim, vamos supor que eu tenha pego, então, o gene da minha mãe. Eu poderia não ter manifestado a síndrome do ovário policístico ao longo da minha vida adulta se eu não tivesse sido exposta a fatores ambientais que colaboram pra esse desenvolvimento. Por quê? Um estudo em paralelo, né, estudos feitos em paralelo a essa questão genética, mostram que o berço da síndrome do ovário policístico, ou seja, o lugar onde ela realmente se desenvolve, cresce e tudo mais, é uma resistência à insulina por conta de uma disbiose, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, pensa comigo, a mulher já tem a característica genética, ela já tem uma tendência genética a desenvolver síndrome de ovário policístico. Daí, ela é exposta a fatores ambientais como uma má alimentação, sedentarismo, muito tempo, né, na frente de telas, pouca energia gasta no dia a dia, aumento de peso, dores, né, poluição, seja ambiental, seja atmosférica, estresse, né, ansiedade, noite mal dormida ou pouco dormida, enfim, coisas que a gente é exposta, né, ao longo da vida. E aí, essa mulher que tem esse gene, né, que carrega o gene que veio da família, que deixa ela propensa a desenvolver síndrome do ovário policístico, é exposta a esses fatores. E esses fatores causam uma disbiose, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal. O que é a disbiose? É quando as bactérias grã-negativas que estão lá no nosso intestino, elas se multiplicam de forma a ficar em maior quantidade do que as bactérias grã-positivas. Então, a gente tem ali, no nosso intestino, de forma natural, saudável, é normal isso, bactérias grã-positivas e grã-negativas. Quando essas grã-negativas, elas têm uma colonização maior, ou seja, elas começam a se multiplicar, a se expandir, a gente tem um desequilíbrio dessa microbiota. E essas bactérias grã-negativas, elas são alimentadas através de carboidratos simples e açúcares. Então, uma má alimentação nesse sentido, uma alimentação com muito produto industrializado, com muito alimento rico em carboidrato, com muito alimento rico em açúcar, faria, incentivaria essas bactérias a crescerem. E aí, quando a gente tem essa disbiose, ou seja, quando a gente tem esse desequilíbrio, a mulher naturalmente está propensa a desenvolver resistência à insulina. Porque a disbiose é uma das principais causas aparentes de resistência à insulina. Quando a insulina é produzida, mas não desempenha o papel correto dela, que é o de transportar carboidrato que está ali na corrente sanguínea para dentro da célula, onde ele vai ser, então, usado como combustível para gerar energia. E aí, o que acontece? A mulher tem a carga genética, tem o gene que é transmitido através da família dela, é exposta a fatores ambientais que colaboram para essa disbiose acontecer. Ela, então, tem esse desequilíbrio do intestino que favorece a resistência à insulina. E aí, uma vez que essa mulher desenvolveu resistência à insulina, ela provavelmente tinha uma tendência genética a isso, mas ela só desenvolveu de verdade porque ela estava exposta a fatores ambientais que colaboravam para isso, principalmente a alimentação dela. E aí, a partir do momento que ela desenvolveu a resistência à insulina, o que ela vai ter? Aumento da produção de insulina, né? Consequentemente, aumento da glicose também, que está circulando ali na corrente sanguínea dela. E isso faz com que ela aumente de peso, tenha dificuldade para perder gordura, ao mesmo tempo que sente cansaço, fadiga, indisposição, todos aqueles sintomas de síndrome do ovário policístico que muitas vezes não são relacionados com a SOP, mas que acabam sendo não só um sintoma, mas uma consequência da SOP quando ela não é devidamente tratada. E aí, além disso tudo, o aumento da produção de insulina favorece o aumento da produção dos hormônios andrógenos, que são aqueles hormônios de característica masculina que a gente tanto odeia. Testosterona, dihidrotestosterona, androstenediona. O aumento desses hormônios de característica masculina traz outros sintomas, como queda de cabelo, acne e excesso de pelos e tudo mais. Então, o que a gente acredita hoje em dia, né, que seja aí o culpado pelo desenvolvimento da SOP? Antes de mais nada, uma herança genética que, quando exposta a fatores ambientais, acaba, então, promovendo o desenvolvimento da sintomatologia da SOP, ou seja, as manifestações clínicas da síndrome, tá? Então, existem as duas coisas, a questão genética e a questão ambiental. Quando eu falo ambiental, gente, de novo, são fatores ambientais, ou seja, dieta, atividade física, sedentarismo, ingestão, por exemplo, de álcool, o uso de drogas, exposição a metais pesados, exposição a poluentes. Então, existem vários fatores ambientais que podem causar essa inflamação no nosso corpo, desenvolvendo desbiose, desenvolvendo resistência à insulina, e a partir daí, é tudo que o corpo precisa, né, pra entrar em pane, e a gente acaba tendo, então, a síndrome do ovário policístico com manifestações clínicas. Qual que é a boa notícia disso, né? E eu falei que eu ia dar um recado importante aqui pras tentantes. Hoje em dia, né, sabendo sobre síndrome de ovário policístico, entendendo a sua fisiopatologia, percebendo de onde nasce o problema, a gente consegue ter um tratamento de ouro pra essa síndrome, ou seja, a gente consegue, através dos nossos hábitos, da nossa rotina, do nosso dia a dia, da nossa alimentação, buscar um tratamento eficaz e duradouro pra SOP. O que isso quer dizer? Que a gente consegue, a gente não consegue curar a síndrome do ovário policístico, porque, como qualquer outra síndrome, a SOP não tem cura, mas a gente consegue ter um equilíbrio muito grande dos nossos hormônios, a ponto da gente não ter manifestações. Então, a mulher que faz uma dieta adequada, faz atividade física, tem um estilo de vida saudável, controla o estresse, tem noite de sono satisfatória, essa mulher tem uma grande tendência a deixar de manifestar a SOP. Ou seja, ela vai deixar de manifestar os sintomas clínicos da síndrome do ovário policístico e, inclusive, controlar a questão hormonal. Porque a partir do momento que você diminui a sua insulina, você automaticamente diminui também a produção dos hormônios andrógenos, causando um reequilíbrio, restabelecendo o equilíbrio hormonal na vida dessa mulher. Isso significa que ela pode passar muitos anos na vida dela sem manifestar a patologia. E, nesse período, ela pode engravidar. A chance dela engravidar é a mesma de qualquer outra mulher que não é portadora da SOP. desde que ela esteja fazendo um tratamento de verdade, um tratamento eficiente e eficaz para aquele quadro de síndrome do ovário policístico. E aí, qual que é o problema? Toda mulher que tem síndrome do ovário policístico aparentemente tem genes que favorecem esse desenvolvimento e esses genes podem passar para a sua filha. E a grande chance é que esse gene seja transmitido para a sua filha se você engravidar de um bebê do sexo feminino. E aí, qual que é a boa notícia disso? Se você conhece a síndrome do ovário policístico, se você pratica um verdadeiro tratamento da SOP, se você tem uma alimentação adequada, você entende que não é qualquer low carb que resolve a SOP. Se você entende que não deve haver uma restauração severa do consumo de carboidratos, nem o alto consumo de gorduras para tratar a SOP. Se você sabe quais são os chás, os fitoterápicos, os alimentos funcionais que atuam melhorando o quadro da resistência à insulina e da síndrome do ovário policístico, você pode literalmente evitar que a sua filha, mesmo tendo o gene, mesmo tendo a tendência genética a desenvolver SOP, de fato, desenvolva a patologia e as suas manifestações ao longo da adolescência ou da vida adulta. Então, acho que essa é a grande boa notícia do dia. Eu vejo, gente, eu dou muito esse exemplo. Todo mundo sabe aqui, todo mundo que me segue pelo menos há algum tempo, sabe que eu tenho uma filha menina, a Manu, que vai fazer agora no final do ano cinco anos. Desde que a Manu tinha três anos de idade, ela mostrava, ela ainda mostra tendência ao desenvolvimento de alguns sintomas da SOP. Exemplo, ela tem muito pelo desde que ela nasceu. Você olha a perninha dela, é aquele pelo loirinho, fininho, lindinho, mas é muito mais pelo do que com certeza qualquer coleguinha dela, né, que não tem essa tendência no círculo de amizades dela. A gente olha muito de perto, ela tem uma pelugem muito maior que o normal também na região do rosto. Ela tem o buço, então quer dizer, ela já tem uma tendência a ter aumento de pelos. Se você prestar atenção no comportamento alimentar dela, ela e o meu filho menino, eles têm um comportamento, eles têm a mesma educação alimentar, né, em casa todo mundo come a mesma coisa. Então, eles têm exposição a fatores nutricionais iguais. só que ela tem uma tendência a ser muito maiorzinha, muito mais gordinha, muito mais fofinha do que ele, que é magrelo, né. Tem, claro, mudança aí, né, alterações entre o sexo masculino e feminino? Tem, mas a idade deles é aproximada, não deveria ser tão evidente assim. Hoje a Manu pesa 30 quilos, o Tintin pesa 15, né. Na época que a Manu tinha a idade do Tintin, ela já pesava aí pelo menos uns 22, 23 quilos. Então, a gente começa a perceber que a menina, mesmo muito nova, começa a ter manifestações de que quando ela crescer, ela pode ter, né, algum problema em relação a essa síndrome do ovário policístico. E aí, você sabendo, né, você sabendo disso tudo, você tem condições de realmente ir lá e tratar a sua filha, né, evitar que ela tenha aí manifestações da SOP, que é o que eu faço hoje em dia, né. A gente tem, a gente estimula muito a Manu a fazer atividade física. Então, vocês viram, né, que hoje eu postei o vídeo dela nadando. Ela faz muitas aulas de esporte, iniciação esportiva, brinca muito ao ar livre. A gente controla o tempo que ela fica na frente do iPad ou da televisão, né, a gente tenta fazer com que esse tempo seja o menor possível. A gente estimula nela uma alimentação saudável. Hoje em dia, eu não faço controle de quantidade que ela come, né, porque a criança ainda tem um feeling muito bom, né, de fome e saciedade. O adulto é que estraga isso, mas eu não controlo a quantidade que ela come, mas eu controlo a qualidade dos alimentos que ela escolhe. E ainda assim, ela tem tendência a sempre comer muito mais do que o meu filho. Se eu deixar, ela come o prato dela e o prato dele. De arroz, feijão, carne, de salada, de legumes, de fruta, do que for. Então, gente, é muito evidente, né, essa tendência. E aí, o que eu quero dizer para as tentantes é que não adianta você fazer um baita de um tratamento para a síndrome do ovário palicístico. E aí, no final das contas, você conseguir engravidar e parar de se cuidar, né, porque durante a gravidez você pode ter muitas intercorrências, parto prematuro, diabetes gestacional, enfim, né, existem várias pequenas coisas, né, pequenas intercorrências que podem se tornar muito sérias ao longo da gravidez que acontecem na síndrome do ovário palicístico quando ela não é tratada durante a gestação. O período pós-parto é muito pior, né, para a mulher que não trata, então ela tem uma tendência a ganhar um de peso maior, dificuldade para perder peso no pós-parto, ela pode ter o risco do desenvolvimento de diabetes a qualquer momento da vida. Então, é muito importante tratar a SOP não só para engravidar, mas durante a gravidez e também no pós-parto. E aí, pensando nessa questão genética, é muito importante você realmente entender que o tratamento da SOP é para a vida toda, né, a todo momento você vai ter que tomar cuidado, a todo momento você vai ter que aplicar aqueles conhecimentos no seu dia a dia se você não quiser que a manifestação da SOP volte. Alguém aqui colocou assim de uma forma bem simpática, né, blá, 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 a SOP não tem cura para os médicos, mas para Jesus tem. Rosângela, eu respeito muito a sua religião, eu respeito muito no que você acredita, mas a SOP não tem cura e nada trata a SOP falando de forma científica. Se você acredita que Jesus vai te curar, eu não sou ninguém para falar que não, né, que ele te cure, amém, que haja um milagre. Mas cientificamente falando, a gente não percebe isso no dia a dia, a gente não tem nada científico que mostre isso e pelo contrário, as pessoas que se dizem curadas normalmente são pessoas que ou estão usando medicamentos que mascaram a síndrome e essa é a coisa que eu mais escuto na vida, né, Carol, você fala que a SOP não tem cura, mas eu fui curada, fui diagnosticada com SOP quando eu tinha 13 ou 14 anos e eu nunca mais manifestei nada. Aí eu falo assim, ah, qual anticoncepcional você usa? Diane, Kelaira, Iasi, Yasmin, sei lá, ela usa algum anticoncepcional. E aí eu faço o convite para o anticoncepcional, espera 3 meses e aí me conta como você fica, né, porque não adianta você achar que está sendo curada usando um medicamento que mascara os seus sintomas, usando um medicamento que evita as manifestações, mas que não evita a progressão da doença. E isso é muito sério, gente, eu não estou falando isso aqui à toa, porque o que mais acontece é a mulher usar anticoncepcional, achar que está curada, né, porque quando faz ultrassom não vê cistos, porque melhora da queda de cabelo, da acne, do excesso de pelos, só que a base dessa questão da síndrome do ovário policístico, lembram que eu falei que é a resistência à insulina, né, a dificuldade da insulina em desempenhar o papel dela. E aí o que acontece, enquanto você está usando anticoncepcional, ele não atua na melhora da tua resistência à insulina, ele não vai evitar que você se torne diabética. E aí, infelizmente, o que acontece, a mulher quando chega com 30, 32, 34 anos, ela resolve parar de usar anticoncepcional, porque ela tem o desejo de engravidar, e aí, não só todos os sintomas voltam, como as complicações da SOP quando não tratada aparecem, inclusive casos de diabetes, né, meu, imagina uma pessoa com 30 anos, diabética, eu vejo muito isso na minha prática clínica. Então, gente, toma muito cuidado com essa questão, né, de achar que foi curada porque está usando um remédio, porque usa glifagem, porque usa saxenda, porque usa metformina, porque toma anticoncepcional, ou porque usa qualquer outro tipo de droga, né, o nome droga não é à toa. Então, ao mesmo tempo que você está atuando, melhorando, mascarando uma parte do problema, outra parte pode estar ali, ó, se desenvolvendo a milhão, e você não está percebendo porque não está manifestando, tá, então o meu apelo, o meu apelo hoje é, façam todos os exames e tenham ciência de que mesmo usando o anticoncepcional, se o anticoncepcional é a sua escolha como método contraceptivo, está tudo bem, desde que ele esteja na sua vida para fazer o papel que ele tem, que é o de evitar uma gravidez, de evitar uma gestação indesejada. Agora, usar o anticoncepcional para tratar a SOP é gastar dinheiro e jogar a saúde fora, né, não é só a questão do investimento que você faz ali mensalmente no remédio, é a questão de você achar que está sendo tratada quando na verdade não está, porque a pessoa usa anticoncepcional e come hambúrguer toda semana, porque ela usa anticoncepcional e come pizza todo domingo, porque ela usa anticoncepcional mas ela toma refrigerante todo dia na hora do almoço, ela usa anticoncepcional mas ela vive cansada, tem fadiga, exaustão, não tem vontade de fazer nada, para ir para a academia é um sacrifício, né, quando vai não percebe resultado, tem dificuldade em aumentar a massa muscular, a gordurinha na barriga continua lá, tem dificuldade em perder, em diminuir circunferência abdominal, porque o anticoncepcional não atua em nenhuma questão metabólica da SOP, ele atua realmente diminuindo os andrógenos, e na verdade, gente, para ser mais precisa ainda, o anticoncepcional sequer diminui a produção dos andrógenos, que são os hormônios masculinos, o anticoncepcional aumenta o SHBG que é uma lipoproteína transportadora de hormônio sexual, então aumentando o SHBG, o SHBG se liga à testosterona e você passa a ter menos testosterona livre no seu sangue, mas se você fizer dosagens de outros hormônios, como de hidrotestosterona e androstenediona, é bem capaz de mesmo o anticoncepcional estar acima do ideal, então gente, não se enganem, tá, se você tem síndrome do ovário policístico, tome a consciência de que SOP não tem cura, uma vez com síndrome do ovário policístico, você tem pra sempre, assim como qualquer outra síndrome, né, eu nunca vi alguém com síndrome de Down ser curado, eu nunca vi alguém com síndrome de Cushing ser curado, o máximo que a gente percebe é uma amenização das manifestações, por tratamentos médicos e também através do estilo de vida, da alimentação e tudo mais, só que mesmo você deixando de manifestar não quer dizer que você foi curado, que você não tem mais a síndrome, que ela não vai voltar num futuro próximo se você não se cuidar, se você se descuidar novamente, então SOP não tem cura, SOP tem tratamento, nenhum remédio de verdade trata SOP, né, nenhum remédio na verdade vai lá na raiz do problema e faz com que ele deixe de existir, ele atua enquanto está sendo usado, depois que você suspende o uso do medicamento o problema volta e muitas vezes volta pior, se você tem SOP e quer engravidar precisa cuidar da SOP antes da gravidez, durante e depois, e você se tiver uma filha menina vai ter que cuidar da alimentação dessa filha também, se você não quiser que ela sofra, o que provavelmente você sofreu boa parte da vida, certo? E aí, gostaram da live de hoje? Está esclarecido de onde nasce a SOP? Ah, e eu não resumi, né, o ponto principal da live, a SOP é uma doença genética, é uma patologia de origem genética, ou seja, possivelmente transmitida de mãe para filha, mas que se desenvolve às custas de fatores ambientais, ou seja, quando a mulher é exposta a fatores, né, como alimentação ruim, como sedentarismo, falta de atividade física, muito estresse, muita ansiedade, noites de sono mal dormida e tudo mais, tá? Aí, gente, Tamara perguntou, não, Isa perguntou, você não indica usar o anticoncepcional? Isa, na verdade, não sou eu, não é nenhuma nutricionista, na verdade, que vai indicar ou contraindicar o uso do anticoncepcional, tá? Quem vai fazer isso é o seu médico. A questão é que o anticoncepcional, quando usado pro tratamento da SOP, ao meu ver, não serve pra nada, porque ele vai atuar mascarando os sintomas, mascarando os sintomas, as manifestações clínicas, né, as intercorrências da SOP que a gente não gosta, como acne, queda de cabelo e tudo mais, mas ele não vai atuar na raiz do problema, ele não vai te tratar da SOP, ele não vai ter influência alguma na resistência à insulina, por exemplo. Então, eu não sou contra, gente, o uso de medicamento, o que eu sou contra é quando a pessoa usa o remédio e não sabe nem pra que ela tá tomando. você vai no médico, fala que tem SOP e aí ele fala, ah, usa anticoncepcional pra tratar. Gente, não vai tratar, né, a pessoa tá usando anticoncepcional, achando que é pra uma coisa, quando na verdade o efeito dele é completamente outro. a pessoa vai no médico e fala que tá com muita acne e a acne tá incomodando. Toma o aldactone. A pessoa acha que o aldactone é um remédio pra acne, não é. O aldactone é um remédio pra pressão alta, que tem como efeito colateral a diminuição dos receptores de testosterona, por isso alivia a queda de cabelo, o crescimento de pelo e acne. Então, é muito comum vocês usarem remédios achando que esse remédio é pra uma determinada coisa, quando na verdade você tá se aproveitando muitas vezes de um efeito colateral do remédio, mas ele foi criado, pensado, produzido pra outra coisa que muitas vezes você nem tem. Então, por exemplo, o glifagem é um remédio antidiabético, ele é voltado pro tratamento de diabetes tipo 2. Você tem diabetes? Se você não investigar, se você não fez todos os exames, não tem nem como você ter o diagnóstico. Por exemplo, o glifagem não é pra SOP, ele é pra resistência à insulina que muitas mulheres com SOP apresentam, mas que nem todas têm. Então, a gente tem que tomar muito cuidado pra que a gente tá usando o remédio. Conhecer realmente quais são os efeitos dele, quais são os efeitos colaterais, se ele pode ser usado por muito tempo, como mensurar se ele tá fazendo efeito ou não. Porque muita gente usa, por exemplo, o glifagem por 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, e aí quando vai fazer o exame depois de muito tempo, percebe que ele não teve efeito nenhum. A resistência à insulina dela tá até pior do que naquele primeiro exame que ela fez. Isso é extremamente comum. Eu recebo no meu consultório cada vez mais mulheres que criaram resistência ao uso da metformina. Elas usam metformina e não tem efeito nenhum. E aí se você não mensura se o remédio tá fazendo efeito ou não, fica muito complicado de você saber se deve ou não continuar usando. Então isso eu sou contra. Essa falta de informação, essa falta de clareza que muitos médicos têm quando passam um remédio, a falta de exames adequados, porque muitas vezes você usa o glifagem, uma metformina, um saxenda, algum remédio pra diabetes, né, pro controle da resistência à insulina, mas nunca fez uma curva de glicose e uma curva de insulina pra saber se você tem resistência. Nem que tipo de resistência você tem. Então é isso que eu sou contra. Agora, se você foi no médico, ele fez todos os exames necessários, te diagnosticou da forma adequada e principalmente se ele conhece sobre síndrome do ovário policístico, se ele estuda sobre SOP e indicou pra você um medicamento, tem que usar mesmo. O médico indicou, você vai usar. O médico não indicou, você não vai usar, né. Com relação a isso, eu sou muito prática. Mas antes de usar ou não usar o remédio, avalie se o médico sabe o que ele fala, se ele tá sendo coerente na conduta dele, se você fez todos os exames necessários e se aquele remédio tem realmente o efeito que você tá esperando, né. Se você está conhecendo realmente aquela medicação e a sua indicação. Falaram aqui, né, Carol, mas a minha mãe não tem SOP. Gente, lembra que a síndrome do ovário policístico é uma doença conhecida relativamente há pouco tempo. Então, por exemplo, a minha mãe tem 60 e poucos anos. Na época dela, nem se conhecia síndrome do ovário policístico. Quando se falava, era em ovário policístico e nem se sabia muito com clareza qual era a diferença do ovário policístico pra síndrome do ovário policístico. Não se tinha estudos suficientes pra falar sobre resistência à insulina. Não se conhecia a ligação da síndrome do ovário policístico com outras doenças, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, diabetes. Então, tomem cuidado também quando a gente fala dos nossos ascendentes, né? Não, é, ascendentes. Porque muitas mulheres naquela época não eram realmente diagnosticadas, o que não quer dizer que elas não tinham. A minha mãe mesmo, uma vez ela falou pra mim quando eu fui diagnosticada com SOP, que eu fiquei desesperada porque eu achei que eu não ia engravidar e tal, a primeira coisa que ela me falou foi Carol, não liga pra isso. Eu tenho também e olha você aqui e olha a sua irmã aqui. Então, naquele momento ela falou pra mim que ela tinha síndrome do ovário policístico. Depois de um tempo eu perguntei pra ela, mãe, você tem síndrome do ovário policístico? Não, nunca tive isso. Então, quer dizer, né, até que ponto a gente pode confiar nesse diagnóstico feito pras nossas mães há cerca de 40, 50 anos atrás? É muito relativo. E aí, agora que eu entendo de SOP, né, agora que eu estudo SOP todos os dias, eu olho pra minha mãe e eu não tenho dúvida de hoje que ela tinha. Porque ela tinha desordens menstruais, ela demorou 12 anos pra engravidar da minha irmã pra mim. Ela tem até hoje muito pelo, ela tem até hoje resistência à insulina. Então, gente, tomem cuidado, né, quando vocês afirmam que a sua mãe ou sua avó, minha avó então, gente, na época da minha avó nem se sabia, né, diagnosticar o ovário policístico, acho que nem o tração naquela época existia. Eu lembro que a minha avó falava que ela acompanhava as gravidezes dela pelos sintomas, né, ela prestava atenção no que ela tava sentindo, não se tinha o que a gente tem hoje pra fazer diagnóstico, pra fazer exames, pra investigar quadros. Então, isso também tem que ser levado em consideração quando a gente investiga, né, sobre a questão da SOP na nossa mãe, na nossa avó, nas nossas parentes mais velhas, né. Eu sempre pergunto pra minha paciente se a mãe e as irmãs tem síndrome do ovário policístico. Eu nem chego a perguntar sobre a avó porque com certeza não existia aquele diagnóstico, tá bom? E tem uma coisa também, né, lembra que eu falei que mesmo a mulher sendo portadora do gene síndrome do ovário policístico, ela pode não manifestar, né, a SOP. Então, vai que a sua mãe tinha um hábito alimentar saudável, tinha uma vida mais agitada, praticava algum tipo de esporte, pode ser que ela realmente não desenvolveu SOP e você desenvolveu porque foi exposta a fatores que ela não era exposta. Então, isso é muito possível. E como toda questão genética, né, eu ter olho claro não quer dizer que os meus filhos vão obrigatoriamente ter olho claro. uma questão é você ter o gene da síndrome do ovário policístico e outra coisa é você acabar, né, tendo o critério dominante ou recessivo daquele gene. Então, pode ser que a sua mãe tenha o gene da síndrome do ovário policístico, digamos assim, de forma recessiva, né, e ela não desenvolveu, mas aí coincidiu de você receber o gene recessivo do pai e da mãe e acabou desenvolvendo. Né, quem entende de genética vai poder até falar melhor sobre isso, tá bom? E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Deu pra esclarecer bastante coisa aqui, né, tem um endocrinologista que você indica que trate de síndrome do ovário policístico? Ju, eu indico arroba endocrinologia em dia, que é a doutora Andressa, e arroba endoquale, que é a doutora Viviane, tá, as duas são de São Paulo. Eu não tenho indicação, eu tenho uma indicação de uma médica que atende no Rio, acho que em Niterói, mas eu não sei de cabeça, não a conheço, né, foi indicação de uma dessas duas médicas que eu falei, e em outros estados, infelizmente, eu ainda não conheço ninguém que realmente pegue a fundo essa questão da SOP, tá, mas pra quem não é de São Paulo, pra quem mora em outras cidades, em outros estados, eu lembro que eu posso te ajudar muito de forma online, né, então eu não sou endócrina, eu não sou gineco, mas de nutrição pra SOP eu entendo. E aí, vocês podem conhecer mais, né, sobre essa questão do tratamento natural, da alimentação, dos fitoterápicos, dos suplementos, de tudo que a gente pode fazer de forma natural pra tratar a SOP, através dos 30 dias contra a SOP. Eu vi que alguém aqui perguntou, né, pediu pra eu explicar sobre o grupo, gente, os 30 dias contra a SOP tá de cara totalmente nova, a gente estreou um novo desafio há duas semanas, na turma 66, a turma 67, em diante, também vai ser nova, todas as turmas de hoje em diante terão desafio novo, e ele tá muito mais abrangente, muito mais profundo em relação, né, à profundidade de cada tema abordado, 100% dos materiais são inéditos, e-books inéditos, receitas inéditas, é tudo inédito a partir da turma 66, então quem fez as turmas anteriores pode e deve participar também da turma nova, eu tenho certeza que vocês vão gostar, e continua sendo 30 dias, continuam sendo 30 desafios, mas tem aulas inéditas, né, comigo e com outros profissionais, tem aulas com outras nutricionistas, aulas com ginecologista, com endócrino, a gente tem uma psicóloga e um personal no grupo, assim como é também no programa de combate a SOP e no ser mãe, então ele tá realmente fantástico, e qual que é a vantagem pra quem se inscreve hoje? Vocês ainda vão pagar o valor antigo, provavelmente a partir da semana que vem o desafio de 30 dias contra a SOP vai custar mais caro, então pra quem se inscreve hoje, paga o valor antigo que é 12 vezes de R$19,19 ou R$197 à vista, tá, à vista pode pagar no boleto, no depósito, transferência bancária, e pra quem quiser parcelar tem que ser no cartão de crédito, e é tudo feito pelo site da Hotmart, muita gente me pergunta se o site é seguro, 100% seguro, gente, uso a Hotmart pra vender os meus cursos, os meus grupos, os meus ebooks já há 3 anos, e eu mesma já fiz muitos cursos e comprei muitos produtos por eles, então vai cair na página da Hotmart pra fazer o pagamento, pode ficar segura, tranquila, que vai dar tudo certo, não vai acontecer nada com seus dados, nem com seu cartão, e você recebe um e-mail logo em seguida confirmando a sua inscrição, eu peço pra que vocês me mandem depois o print dessa confirmação, desse número da transação pelo WhatsApp que aparece na tela seguinte ao pagamento, pra que a gente já fale com você e já passe também o link pra vocês preencherem a anamnese, a ficha de pré-consulta e tudo mais, porque a Hotmart me notifica, mas ela pode demorar um pouquinho pra isso, e a pessoa fica ansiosa, porque ela compra hoje à noite, por exemplo, e eu vou falar com ela só amanhã à tarde, ou só amanhã à noite, então pra acelerar esse processo, fez a inscrição, tira um print da tela com o número da transação e já manda pro WhatsApp que estiver aparecendo ali na tela de pós-pagamento pra você, certo? O link de inscrição tá em azul no meu perfil, então terminando a live você consegue se inscrever diretamente lá naquele link azul, eu deixei um stories também falando sobre o link, sobre o desafio de 30 dias e deixei o link pra arrastar a tela e fazer a inscrição, e se você não encontrar nem os dois, pode me chamar no inbox, e aí eu te ajudo, te passo o link ali pra você se inscrever, certo? O desafio começa na segunda, dia 20, dia 2, né? Dia 2 de setembro, e a partir daí então, né, depois disso, o valor já vai ser outro, a gente ainda não revelou o valor, mas pode ter certeza que vai valer a pena se inscrever agora e pagar bem menos pelo desafio, certo? Então é isso. Alguém mais tem dúvida sobre o desafio? Alguém mais quer que eu fale alguma coisa sobre a turma de 30 dias contra a SOP? Lembrando, gente, que semana que vem vai ter grupo de oferta pro programa Ser Mãe. Então a gente encerrou agora as inscrições pro Vem Segonha, né? Coloquei hoje o link nos stories também pra preencher as últimas vagas, e na semana que vem começa o programa Ser Mãe. Na verdade, a semana que vem a gente faz a abertura das inscrições, e o programa começa no dia 9. Então, pra quem é tentante, sendo portadora da SOP, endometriose, mioma, qualquer tipo de patologia, ou até não é portadora de nada, mas tem dificuldade pra engravidar, quer uma gravidez mais segura, mais confortável, mais saudável, né? De forma geral, o programa Ser Mãe vai atender pra caramba, e ele tem 3 meses de duração. Então, ele é, eu brinco que ele é um passo além do desafio, né? A pessoa entra no desafio pra ter os conhecimentos mais básicos, né? De forma ainda, né? Mais profunda e com uma qualidade muito boa, mas uma forma mais básica, e aí depois ela pode dar seguimento a isso através do Ser Mãe. O Ser Mãe, gente, ele é um curso, tá? Ele não é um grupo de desafios. A gente tem um grupo no WhatsApp, onde eu posto desafios diários por 90 dias, então ele também é muito mais longo, porque a gente aborda muito mais temas, né? E a pessoa tem uma plataforma onde ela assiste várias aulas, a gente libera um módulo por semana, cada módulo tem de 2, 3, até 5 aulas, mais ou menos, tem alguns módulos mais longos, mas a média é essa, de 3 a 4 aulas por módulo, e aí a cada semana a gente vai, né, estudando um assunto no curso, ou seja, na plataforma de aulas, e aplicando aquilo nos desafios do grupo do WhatsApp. Então, o Ser Mãe, ele é um passo além, né, um segundo degrau aí no tratamento da fertilidade. E o grande diferencial é que no Ser Mãe a gente fala de fertilidade do casal, a gente fala de fertilidade da mulher e também do homem, né, então quais são os melhores alimentos, o que que ajuda, como que a gente avalia os exames, como interpretar, por exemplo, o espermograma do marido, como melhorar a qualidade dos espermas, então a gente aborda aí bastante coisa falando sobre isso, tá bom? A Rosângela falou, Carol, você podia fazer parceria com o doutor Juliano Pimentel. Eu acompanho ele, né, eu sou uma fãzinha dele, eu acompanho as lives e tudo mais, mas a gente nunca teve contato, então se você tem contato com ele, sugere pra ele fazer uma parceria pra mim, comigo, e aí a gente vai desenrolar isso com certeza, mas eu nunca tive acesso a ele, então hoje quem são os meus parceiros é o Domingos Mantelli, é o Sérgio Cabral, né, são médicos aí que também falam bastante de SOP e que eu acabo tendo um contato maior, o Gustavo Ventura, por exemplo, a Andressa do Endocrinologia em Dia, a Viviane do Endoclare, então assim, a gente tem alguns médicos, né, até que participam do curso, mas com o Juliano mesmo eu nunca conversei, então se você tiver acesso a ele, quem sabe, né, fala de mim pra ele, pede pra ele, né, fazer uma parceria comigo, vai que rola, com certeza ia ser muito top, tá bom? Então gente, é isso, a gente se vê na nossa live de quinta-feira, né, lembrando que as lives agora não tem um horário determinado, fechado, cravado, se você não quiser perder, tem que seguir meu perfil, tem que ativar as notificações de stories, e aí toda vez que eu entrar ao vivo o Instagram te avisa e você acompanha o conteúdo aqui comigo, tá bom? Gente, beijo, fiquem com Deus, até o grupo, espero vocês lá no desafio de 30 dias contra a SOP, espero vocês no grupo de oferta do programa Ser Mãe, mas a gente também se vê aqui na quinta-feira, certo? Beijo!